Você conhece a esposa do Sérgio Moro, né? A Rosângela Moro. Ela é pré-candidata para deputada federal aqui no estado de São Paulo. Eu vou ser o maior cabo eleitoral dela e eu vou mostrar pra vocês quem de fato é essa mulher aqui. Vamos ver o que ela acha da Anitta. Se ela dá like ou deslike pra Anitta. Anitta. Eu dou um like pra Anitta. Super cantora, talentosa, empreendedora. Superou muitos desafios, Anitta. Fala aí uns cinco idiomas. Por que você não fala que essa mulher aqui ela induz centenas de milhares de... A tatuarem o brioco. Ou então a comprarem o perfume de... Acredite se quiser. Posso falar. Mas você me compreendeu. Vamos ver o que ela acha da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Puxa vida. Pra Dilma Rousseff eu vou dar um dislike. Ela deu um dislike pra Dilma. Mas calma. Calma que ela vai elogiar a Dilma. Por que? Porque Dilma Rousseff ela era ministra do governo Lula quando aconteceu aí o escândalo de corrupção. Então eu preciso dar um dislike pra Dilma. Então eu preciso dar um dislike pra Dilma. Porém... Porém... A Dilma, pra esse segmento das organizações do terceiro setor com as quais eu trabalho, ela teve um trabalho que representou muito pro nosso segmento. Eu preciso reconhecer que esse trabalho dela foi... esse permissivo dela foi muito bom pro segmento. Mereceu o impeachment? Mereceu o impeachment? Ah... E é uma questão... As perdaladas, né? Tem que ter responsabilidade. Foi julgado. Ah... Ela fez uma coisinha boa. Ela mereceu, né? Ela só esteve à frente, senhora Rosângela Moro, do maior esquema de corrupção que o planeta Terra já viu. Não tem nada de bom que essa mulher fez. O senhor, o que ela acha do Lula? Lula? É, Lula... Um dislike. Na presidência do Lula, o país aí ficou à mercê do maior esquema de corrupção sistêmica e endêmica da história. Um dislike. Marina Silva. Não, só isso ela falou do Lula. Só isso. Por que você não falou que o seu marido está no partido de apoio? O partido que o seu marido está vai apoiar o homem que ele prendeu. Dá pra entender o porquê você não criticou, né? Vamos ver a Marina Silva. Ela saiu da toca depois de 733 anos aí no ocultismo. A Marina Silva, eu vou dar um like pra Marina Silva. Like pra Marina Silva. Pedro Bial. Bial, eu vou dar um like. Like pro Pedro Bial. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Eu vou dar um like pro Rodrigo Garcia. Like pro Rodrigo Garcia. Agora essa aqui. Essa aqui. Eu vou até soltar meu notebook pra eu não conseguir, cara. Eu tento fazer o vídeo sem ficar nervoso, mas meu intelecto não permite que eu entenda, que eu compreenda isso aqui, bicho. Tento ser burro, mas eu não consigo, não sei. Fica vendo que ela vai falar da Mariel Franco. Estamos falando da esposa de Sérgio Moro, viu gente? Mariel Franco. A Mariel Franco tem que dar um like pra ela. Ativista, mulher, negra da comunidade. Inauguraram hoje a estátua dela no Rio de Janeiro em homenagem a ela. Um like pra Mariel Franco. Tudo de bom. Por que você não falou que a Mariel Franco é a favor de retirar a sementinha da barriga da mãe? É a favor de substâncias ilícidas. Que adultos possam frequentar banheiros de crianças e tudo mais. Eu não consigo, eu não consigo, bicho. Eu tenho que tomar um revés de escola, um psiquiatra, que eu sou de outro planeta. Eu duvido você pegar um americano, meu irmão, colocar ele na sua frente e falar Vem cá, eu vou te contar o que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, um juiz pode conquistar o recargo eletivo. Beleza, tudo bem. Opa, eu sou a favor disso. Só que aqui no Brasil também, ô gringo, um bandido que esse juiz prendeu também pode concorrer o cargo na presidência da república. Eu duvido o gringo entender. Eu duvido. E eu duvido muito mais você fazer esse gringo entender que esse juiz está no mesmo partido que vai apoiar o cara que ele mandou prender. Eu duvido. Bolo, psiquiatra. Não dá, não dá. Não dá. Todas essas pessoas que ela curtiu aqui, todas, sem exceção. Por favor, do fique em casa, economia, a gente vê depois. Inclusive o marido dela como ministro da justiça, ó. Ó, ó, o povo sendo preso na rua, veram nada, ó. Nós não esquecemos. E se depender de mim, eu vou ser o seu maior cabo eleitoral aqui no estado de São Paulo. Me ajude no compartilhamento, pessoal. O Brasil precisa de gente bem melhor que essa aí. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Renato Taropa.